Bom, acho que tá tudo aqui já. Fala aí rapaz, começando mais um quadro novo aqui no canal. Não é bem um quadro novo, porque eu tenho vários vídeos dando dicas aí pra vocês. Você pode conferir aí na playlist. Só que eu resolvi fazer esse quadro que vai chamar Rodicas. Um pequeno trocadilho aí, né? Não sei se vocês se ligaram. Então se liga aí que tudo que eu vou falar aqui, ó, cabe na sua mochila e na sua espaço. E vai te ajudar muito no rolê. Então, vamos para os itens. Bom, o primeiro item para o seu rolê de skate é o skate, é claro. Bom, a primeira coisa que eu faço aí quando eu vou sair para andar de skate é levar água. Água é o item mais importante que você tem que levar para o rolê. Caso você não leve água, leve dinheiro, né? Para comprar. Porque ficar pedindo aí nos botecos é osso. Então eu nem estou levando mais essa garrafinha. Agora eu estou levando esse garrafão aqui, logo de 3 litros. Porque esse aqui dá para fazer o rolê. Quando acaba a água, vai embora. Garrafão d'água, mas é claro. Esse não dá para levar na mochila. Eu levo na mão mesmo. Então a dica fica, você sempre tem uma garrafinha aí na mochila para levar para o rolê, né? Não se esqueça. Ou leve as moedinhas para comprar água e sempre ficar hidratado e não passar mal, né? Outra coisa que não vai nem na mochila, vai aqui no bolso, é o seu celular, né? Uma das coisas mais importantes aí também para você levar para o rolê, porque aqui tem tudo, né? Dá para você ver a hora, dá para você marcar o rolê com seus amigos. E outra coisa que eu faço bastante é o quê? Filmar as manobras. Se você está aprendendo uma manobra, pede para o seu amigo filmar ali com o celular. Para ver que você está errando, né? Para ver como está saindo a trick. Eu faço muito isso quando eu vou fazer tutorial aí. Peço para alguém filmar ali, né? Você está aqui em câmera lenta e slow motion. Para ver como está saindo, né? Bom, já emendando aqui no celular, outra coisa que não pode faltar é isso aqui. Está aqui na mochila já. Não pode faltar. Fone de ouvido, rapaz. Eu já fui para o rolê uma vez. Estava indo, né? Na verdade, no meio do caminho eu voltei para buscar o fone. Quem andar de skate sem escutar música é meio triste, né? E eu ouço música aqui no celular também. Então o celular é milhões de função. Funções, né? Bom, vamos ver mais um item aqui na minha mochila. Outra coisa que eu sempre levo. Chave para o skate, rapaz. Essa chave aqui é uma silver tool, uma chave completa. Eu sempre levo ela na minha mochila. Está na mochila aí direto. Mas se você não tiver uma dessas, se você levar uma dessa aqui, ó. Uma chavinha dessa aqui e uma chave em allen. Já vai te ajudar aí muito no rolê. Então não esqueça de levar chave para o seu skate no rolê, é claro. Já deixa aí na mochila direto já, né? Mochila que você usa aí para ir para a escola. Deixa tudo aí dentro. Já emendando na chave. Não é o que você está pensando não, hein? Leva esse potinho aqui, ó. Com rolamento e parafuso de base. Também não pode faltar. Tem até uma história aí sobre rolamento. Porque uma vez eu estava no rolê. Estourou o rolamento do moleque lá. E ele parou de andar, ficou mó triste. Falei, ô mano, tem um rolamento aqui, põe aí. Aí ele ficou mó felizão, né? Já começou a andar. Passou meia hora, estourou outro rolamento dele. Aí dei mais um rolamento para ele. Ficou mó felizão. Me agradeço até hoje. Então é sempre bom aí você ter rolamentos e parafuso de base. Tem uns caras aí, né? Tem uns caras aí, um godói aí e tal. Quebra o parafuso de base. Então, ó, tudo aqui no potinho. E você leva aí para o rolê. Sem ocupar espaço na sua mochila. Certo, mano? Outra coisa aqui, ó, que eu coloquei na mochila. Uma fita silver tape. É claro, você não precisa levar um rolo desse aqui, né? Para o rolê. Tem lugar que vende, vende uns palitos de sorvete. Enrolado assim, mais ou menos um metro aí. Você pode comprar. Você compra uma fita dessa. Enrola num pedaço de madeira aí um pouquinho, né? Porque se o seu tênis furar no rolê, você cola um pedacinho, né? Até chegar em casa. Aí você passa aquela cola quente. Então fica a dica aí, ó. Silver tape. Sempre bom levar também. Bom, outra dica, ó. Já está aqui. Bem do lado de fora. Vela. Vela. Vela não pode faltar também, hein? Ainda mais nesse período de chuva. Que choveu, né? No outro dia a borda está toda enferrujada. Você leva a velinha aí para o rolê. Eu já deixo dentro de um saquinho para não ficar sujando a mochila, né? Então, você compra uma vela, vem no saquinho, não joga o saquinho fora, sem guardar a sua vela. Tem essa vela aqui, a velona aí. Tem essa menorzinha aqui, quando estiver andando dá para pôr no bolso. Nesse saquinho aqui, ó. Tem um fechinho, ó. Usou a vela? Pá. Eu vou embora. Aí, cabe tudo de boa, ó. A mochila fica vazia. Tem mais dica ainda, hein? Uma dica very important. Levar uma camiseta reserva para o rolê. Por quê? Porque você vai se suar todo, né? Aí, no final do rolê, você tira a camiseta. A própria camiseta que você estava usando, você seca o suor todo. E põe a camiseta limpa aí para ir embora, né? Vai pegar aquele busão todo cheio de bosta. Então, sempre leve uma camiseta aí para o rolê. Eu também levo uma toalhinha, né? Para secar o suor. É isso aí, mano. E outra coisa, ó. Emendando aí na camiseta, uma sacolinha. Você vai pôr a camiseta toda molhada aonde. Leva uma sacolinha, põe dentro da sacola. Chega em casa, você lava, né? Não deixa o pessoal não lavar, não, rapaz. Dá uma lavadinha lá, põe na máquina. É isso aí. Ai! Aí, ó. Ainda bem que ela não sai prevenida aqui, ó. O band-aidzinho na mochila, né? Bom, então é isso. Eu acho que esses são os itens aí essenciais que não podem faltar aí na sua mochila. Você só não pode o quê? Esquecer a mochila, né? Eu conheço gente aí, ó. Que já esqueceu a mochila no rolê, né? Com todos os negócios dentro, né? Bom, como só a mochila vai ficar um pouco vazia ainda, você pode levar dentro. Pode pôr um guarda-chuva. Caso chover, né? Aquele toró já tá prevenido. Outra coisa também, moletom, né? Uma blusa de frio. Caso você ficar no rolê até tarde aí, você pode pôr a blusa, né? Pra ir embora. Mais suave. Que a blusa salva, hein? Salva no rolê, hein? Ainda mais eu que vou de moto. Blusa forever dentro da mochila. Bom, tem mais itens aí que você pode levar dentro da sua mochila. Mas esses são os que eu acho aí essencial, que não pode faltar. Acho que tem mais coisa ainda, né? Deixa aí no comentário que você leva pro rolê. Eu quero saber também, hein? Os caras que levam os negócios aí também. Que não pode, né? Bom, então é isso aí, rapaz. Esse foi o Raw Dicas. Espero que vocês tenham gostado, né? Já deixa seu like aí se você gostou. Comenta aí, ó, o que você leva para o rolê, que eu quero saber também. Pode ser que saia outro vídeo desse, né? Porque eu levo mais coisa também, né? Tenho que levar essa câmera aí que tá filmando. Mas os itens essenciais são esses. E agora vou pegar meus itens aqui e vou pôr o rolê, né? Então falou e até o próximo vídeo. É nóis. Fala aí, rapaz. Nesse vídeo eu vou dar uma dica aí pra vocês de como customizar o seu tênis. E ficar marotão aí pro rolê, hein? Então se liga aí. O que você vai precisar é só do seu tênis aí que você vai querer customizar. Eu vou customizar esse aqui.